Bom dia, senhoras e senhores. É uma grande honra recepcioná-los aqui na nossa nova escola e participar desse momento histórico para a nossa gente, para o povoado Caxirimu, para o município de Caxias e para o nosso maravilhoso Estado do Maranhão. A nossa escola é mais uma obra entregue pelo governo do Estado do Maranhão através do programa Escola Digna. Cumprimento o nosso ilustríssimo senhor Felipe Camarão, nosso secretário de Estado da Educação. Cumprimento, ele não está aqui no momento, mas é como se estivesse, nos ajudou bastante. O nosso ilustríssimo senhor Cleito Noleto, que é o nosso secretário de Infraestrutura, mas quero lembrar o nome que ele falou comigo ontem à noite. Anderson, Anderson Lindoso, falou comigo ontem. Foi muita emoção. Ilustríssima senhora doutora Cleito Coutinho, nossa deputada estadual, como também as demais autoridades estaduais aqui presentes. Cumprimento o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Caxias, Fábio José Gentil, como também as autoridades municipais presentes. Cumprimento a professora Marciana Bezerra da Silva, nossa gestora regional de educação, a nossa professora Filomena, Mozinho, Simão, nossa diretora regional de educação. Cumprimento minha companheira e parceira de trabalho, a professora Francisca Cátia Rodrigues de Paiva, nossa gestora auxiliar. Cumprimento nosso parceiro aqui da saúde, gerente da UBS, Caxirimbu, Dr. Rossi, José Rigamar Rossi. Mas os meus cumprimentos de hoje, em especial, são para aqueles que são a razão de toda essa festa. Nossos bravos, nossos guerreiros, nossos alunos determinados. Eu chamo, eu e a professora Cátia, nós chamamos eles de alunos visionários, porque tem que ter visão de onde eles vêm, o que eles enfrentam, as localidades muito distantes. Nós temos alunos que vêm sentindo Presidente Dutra a Caxirimbu, sentindo Matões a Caxirimbu, sentindo Timon a Caxirimbu, os povoados do primeiro distrito de Caxias. Então, meus queridos estudantes, sem vocês, com certeza, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Cumprimento aos pais, às mães e responsáveis dos estudantes da comunidade Caxirimbu e adjacentes. Presidente das associações desta área de assentamento, e todos os presentes. Senhoras e senhores, agora é a vez dos agradecimentos. Senhoras e senhores, nós agradecemos em primeiro lugar, os nossos votos é para Deus, pela realização desse sonho, sonho mais que realizar.